É isso aí galera, tamo de volta aqui Dessa vez vamos Mais uma aventura Ih, é um maluco novo aqui no pedaço Perseus Fala galera Ih Caí E aí Perseus, beleza cara? Beleza mano Temos o Roger pra avaliar, que roupinha é essa cara? Eu tô descontrolado cara Quero matar cara Descontrolado, tá com uma roupa de traveco Da titiolina de Copacabana Tá horrível essa coisa Então vamos nessa Roger, diz aí pra onde nós vamos agora Porque o Roger é nosso... Fala aí cara Vocês vão me seguir, peguem suas varinhas Calma aí Vamos chamar isso de vassoura Vamos pra Harry Potter agora É, vai lá É mais pra Harry Potter do que pra varinha, vai lá Ó, vocês tem que me seguir hein Vai ser pra casa fazer essa aventura Não pode segurar direto não hein, Perseus Se segurar direto, babou hein Foi isso que eu fiz Já ficou um pra trás já Tinha que ser que aí, Perseus Tinha que ser Tô aí, ó Aparecia Oi Arthur Oi, oi Apareceu nada, tu tá lá atrás, cara Não, já tô aqui, eu já achei muito triste Bom, mas tamo muito aqui, galera Eu não sei se a gente vai num barco Se a gente vai numa torre Opa Aqui a gente já passou, né Passamos É pra onde, Roger É barco, é torre, é o que Qual é a aventura de hoje É aquela Aquele Aquele castelão lá Aquela muralha Ah, delícia, cara Delícia Galera, a gente fez uma Só pra galera aqui poder se situar Calma aí, se sumiu, não deu nada Tô em cima da montanha, Perseus Perseus tá mais perto Segue tirando Só pra galera se situar Eu e o Roger fizemos uma Um reconhecimento de território Descobrimos cada coisa Absurda Absurda mesmo Então a gente vai mostrar pra galera aqui Exatamente tudo que nós descobrimos Estamos indo até lá, valeu? Bom, quando a gente chega lá A gente volta com o vídeo Então é isso aí, galera Tamo aqui de volta Já chegamos no local certo Só pra vocês se situarem Sente só o drama Nós temos aqui A torre fácil A torre Eu diria Média pra sinistrinha Não sinistrona Sinistrinha Temos um portal aqui Esse portal é meio bizarro Meio bizarro E temos essa aqui, cara Olha isso aqui, galera Já viu isso aqui, Perseus? Primeira vez, mano É tipo estilo medieval, tá ligado? É isso a parada Olha o tamanho dessa parada aqui Então, galera, vamos o que? Fácil Médio Médio Ou difícil Pô, bagulho ali no difícil Rádio, qual é a maneira? Então, vambora Vambora, Roger Difícil, então vambora Vamos nesse fácil aqui Da nossa frente É, vamos nesse facinho Essa aqui não é fácil Essa casinha aqui é ridícula O que tem aqui dentro? É só pra aquecer Tem nada Tem nada Pode ir embora Não tem nada Tem nada Eu tô falando desse fácil aqui, pessoal Olha o fácil Esse fácil aqui, ó Esse daqui, ó Aqui, ó Esse daqui, ó Olha o fácil Onde que é o fácil? Ah, o porquinho que tava ali? Esse daqui é easy Já vou cavar um buraco aqui já Será que é isso, cara? É Vem invadindo a casa dos caras Vem, seus filha da mãe Já tá invadindo por trás Ai, caraca Nós vamos pegar no surprise No surprise Então vamos no surprise, então Vamos no surprise, então É isso, esse negócio Parece o Herobrine Aí, vamos Olha o negado Olha o negado Olha o negado Pega, pega, pega O maluco O cara tá protegendo com o escudo Tô subindo aqui Pega O cara roubeu a espada O maluco, tem quatro aqui Tem quatro Tem cinco, tem cinco Ele chegou nem nada Luz Sai, 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 sai Não, eu tô batendo dois Cês tão aí? Brincando de quê? Casinha? Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Caraca, cês tão aí? Cês tão aí? Cadê vocês? Ah, acho que não foi Fazer tranquilo aqui Acho que não foi estratégia boa não Tô morrendo aqui, tô morrendo Cadê você? Dá boa, dá boa Vou morrer Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Eu tô aqui do lado percioso aqui Que eu tô morrendo aqui, maluco Vou morrer alguma parada Tem um cara de coxa, ele não me viu ainda Bom, do Daylife Grenade Tá alguém me dando tacão aqui Maluco, que eu fui pra cima com tudo Parece o Herobrine mesmo, o cara tem o olho azul Ah não, mas o Herobrine tem o olho branco Ah, é o primo do Herobrine É que tem um maluco aqui de arco e tem outro com um escudo, maluco Aí esse que tá com uma flecha Tem dano de flechada aqui Ah, é Hatch, ó Morreu Não, não, morreu não Tá morrendo agora, tá morrendo? Maluco, tá rolando uma festa aqui no Herobrine E caraca Me ajuda, me ajuda, morreu Caraca, deixa eu me esconder aqui Que eu tô morrendo aqui, maluco Caraca, véi O cara me tocou uma bola de fogo, mano Quem é? Tô falando, cara Você tá falando, eu falei Irmão, esse castelo aqui tem que vir 10 pessoas Caraca, ele tacou meu Aí, eu tô matando um cara aqui, maluco Só com o meu cajadinho Olha lá, 8, 7, sei lá Aí, você tá falando do meu cajadinho aqui de dar dano nenhum Ó, tô matando o maluco do bala de fogo, ó Na cabeça Morreu Hatch, ó Caraca, eu depressou, tô lá em cima, cara Sai daí, cara Vem, você tá Toma aí A cada vez que eu mato o maluco, apaga a luz Toma aí, eu me perdi Aí, ó Eu matei o maluco só com a minha varinha Ele fogou um tracinho só de energia Aí, ó Sai fora Ó, tocha aqui, ó, pra iluminar, ó Cadê vocês, cara? Cadê vocês? Aqui embaixo, em cima Tô subindo É que eu tava matando os outros dois que estavam aqui Maluco, tô com 3 aqui, vou dar o TP nessa morte Cadê vocês? Ó, já vi Ó, o headshot Ó, o headshot Alguém morreu? Não, né Eu tô quase morrendo aqui Mas eu dei o TP aqui pro Roger aqui Porque eu tava morrendo lá Não quero nem saber Dei, ó, o TP passando a cena ali Ó, o maluquinho aqui Tá dando flechado Esse esconde, covarde Irmão, um sozinho não é não, galera Galera, tem que ir junto, galera Eu tô matando a vez de distância Eu tô pegando o maior tampão aqui, ó Galera, tem que ir junto Porque sozinho não dá, não Eu quase morri Não tem lugar Tem que ir pra usar o spawn, cara Tem que ir junto, tem que ir junto Mas tem que ir junto, cara Tô com uns 3 aqui Porque a gente não morre Vamos pegar aquele cara lá atrás, lá Tá na flecha? Então eu vou ficar aqui na minha varinha Vai lá, vai lá, vai lá Eu tô na flecha Aqui, ó Aí, ó Eu tô na varinha, eu tô na varinha Só cuidado pra não pegar a minha mira, hein Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte, vocês ficam na flecha Eu vou ficar na varinha aqui, ó Vou ficar na varinha aqui, ó Ó, já tô indo em 1, ó Eu tô na varinha aqui, eu tô na varinha Vocês ficam na minha mira, hein, galera Cuidado aí, velho Aí, Roger Vamos fazer isso, cara Se vocês ficam na flecha, eu fico na varinha Porque tem muita gente, cara Beleza Quando eu... Ó, tem um lugar pra subir, eu acho, hein A gente não entrou pela porta A gente tá vendido aqui nessa parada aqui, mano Cadê? Vamos, ó É aqui, aqui, ó Onde é? Só a escada aqui, ó Malu, esse castelo aqui Eu vou te falar que é muito sinistro Eu vou ficar na varinha, eu vou ficar na varinha Só, só, só Só eu tô tomando Legalidade da flecha Nem flecha, nem flecha, nem flecha Tá aqui Pô, eu tô me acertando, cara Baú, eu tô tentando baú Só comido Vai, 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 vai Operação aqui, hein Mateu, passou Calma aí, aqui é difícil Caraca, você tá me acertando Foi mal, cara Calma aí, calma aí Eu acertei o Roger Espera passar o poder Calma aí, calma aí, calma aí Eu tô com sangue cheio aqui, ó Não, não Eu quase matei o Roger aqui Caraca, ele tá cheio de flechada, mano Segura, segura Tá de boa Tô pegando flecha aqui Olha só, galera Essa minha varinha aqui Ela vai tirando Um dano, cara Deixou o clico Do inimigo E vocês vão na flecha E eu vou no dano aqui, pô Só não entra na minha mira, por favor Ah, deixa eu sair na flecha Meu dano aqui é irreversível Calma aí, meu dano foi em cima dele, que babou Parou? Não Não Caraca Vocês viram que o meu arco tira três flechas? Aí, voltou Pô, eu não consigo pegar essas flechas aqui, não Roger, tu tá É porque é a minha Sim, cadê a energia, cara? Tá bem pouca energia, hein, cara Sim Aí, daqui é Aqui dentro, baú? Não Nada, cara Só cama aqui É aqui, né? Opa, tem flecha Pega Manda Manda flecha pra mim, que eu tô com 39 só Maluco, peguei Nossa, que bizarca Mas segura aí, segura aí Que eu tenho que Pega ali, ó Pega aqui, pega aqui a flecha Cabrinha, você vai ver aqui, ó Aqui tem flecha também, ó Graças a Deus Mas me manda mais Mais flecha, bem-vindo Gira só Tá lá fora Quer dormir aqui pra dar o save point? Não Não, não, não Vou morrer não Só que tem que Ah, eu tenho flecha aqui Alguém quer flecha Toma aqui, flecha Manda aí, manda aí Valeu Aí, vambora Calma aí, calma aí Deixa eu só liberar aqui espaço Vamo lá Olha, eu vou ficar na varinha No mesmo esquema, hein Calma aí, eu não entrei aqui, galera Tem mais um maluco aqui Ih, o maluco caiu Cadê? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Deve ter coisa boa, hein Ah, é Já tô filmando os caras Já tô sentando os caras aqui Sai roxa, né Na frente, Cassio Matei todo mundo Tô louco E eu, eu tô de longe Dando assistência aqui Calma aí, tem um maluco aí Aonde tem um maluco? Não sei Vai lá no maluco Tem alguém me dando fechado aí, cara É o... Ih, eu tomei, eu tomei dano Foi uma roja Foi eu que recebi roja, cara O que tem aqui dentro, bom? Tem comida Crua Caraca, comida pra caçinha Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo